Olá gente, estou aqui com um baldinho, vamos dar ali o feijão, feijão rei, que é o balde, vem aqui do lado da casa, vem comigo, faz esse vídeo aqui do Cultura Roseira, vem conosco! Pronto, vamos aqui juntar o feijão, nessa plantaçãozinha de feijão que eu fiz aí há uns dois meses, faz dois meses já e já tem feijão bom aqui de fazer um baião de dois, como nós dizemos aqui no Ceará, feijão e o arroz mistura e faz o baião de dois, né? Vamos lá então, vem comigo, vamos juntar aqui um quilo de barge, né? A gente chama aqui barge, barge na verdade, né? Barge ou barge, o que você quiser chamar. Vamos lá, depois eu mostro para você aqui o resultado da colheita. Estou sozinho, não dá para filmar e juntar ao mesmo tempo, então vou mostrar só o resultado depois, tá? Pronto, estou terminando aqui, ó, está cheio em gel balde. Estou aqui nas últimas, nas últimas dessa, dessa série, de eu já desgulhar, já, já desgulhar. O sol também hoje não está fácil, sol muito forte, não vai passar muito tempo. Nesse sol não, porque o câncer de pele é bem rasinho, viu? O sertão do Ceará é ter cuidado, passar protetor, direto quando vai para o sol, usar roupa de manga, como eu estou aqui, né? Porque a saúde da gente merece todos os cuidados, Deus nos dá a vida, a gente tem que cuidar, né? É isso aí, gente. Estou terminando aqui, ó. Vou pesar aqui, o que deu de baixo, pesar. Vou pesar logo o balde aqui. 450 gramas deu o balde, agora eu vou pesar as baixas para ver o que é. 450 gramas do balde, peço aqui, desconto o balde, não vejo o que deu, né? Vamos lá. Zerar aqui a balança de novo. Pronto. 2,65 kg, ó. 2,65 kg, menos 450 gramas do balde. 2,6 kg, né? Estou fazendo 1,6 kg. Agora eu vou debulhar.